a decisão que eu tanto amo olha aqui ó é um zion né ó zion sendo refrigerado por um cooler zinho aqui ó de 120 milímetros cara diferente né esse coolerzinho que funciona aqui no zion rapaziada bom mas o problema aqui desse pc é o seguinte é depois de jogar um codezinho né um belo dia o pc simplesmente desligou e olha aqui rapaziada ó ó ele liga e desliga rapidinho entendeu e depois não liga mais nada não faz mais nada então parece ter alguma coisa em curto aqui nesse pc né algum problema a gente não sabe se a placa mãe processador fonte de energia né então vamos fazer os testes e vamos testar junto aqui esse pc pra gente tentar identificar o que está acontecendo tá rapaziada bom como se trata de um problema de ligar aquele liga e desliga vamos fazer o seguinte eu já separei separei a separei uma fonte ó uma shocker zinho aqui só pra gente testar ver se vai ligar o pc vamos tirar aqui ó 24 pinos os opinião do processador e da placa de vídeo beleza vamos já trocar isso aqui já de primeira porque às vezes pode ser o algum problema nela nem tal teve algum pico de energia na casa do cliente e aconteceu isso né ele estava jogando estranho né não dá pra acontecer isso jogando o código por mais que o código seja meio ruim brincadeiras à parte vamos lá zionzinho aqui né show de bola duas memórias diferente ali também ó legal né bem bacana divertido vamos colocar aqui então o pc express da placa de vídeo ó aqui no caso ele tem uma xfx que é uma 570 rx 570 de 4gb e vamos ver se vai ligar o negócio até piscou a tela vamos lá é de uma coisa rapaziada mesma coisinha mesmo problema vamos seguir então vamos tirar aqui é acho que eu vou tirar antes de ficar vendo placa mãe essas coisas que eu que imagino que pode ser né placa mãe alguma coisa desse estilo vamos fazer um teste um pouco mais tranquilo né vamos pegar aqui é a placa de vídeo vamos tirar ela porque eu dei uma olhadinha aqui eu acho que a bateria se mostra ali embaixo rapaziada então vamos tirar ela aqui tá remover aqui a placa de vídeo remover aqui a placa de vídeo né tira aqui devagarinho pra pegar aí vai aproximando entendeu bom pegar aqui a placa de vídeo ó xfx realmente ó 570 de 4gb isso mesmo e vamos tirar a bateria se mostra rapaziada que a gente vai tentar dar um primeiro aqui na deus tá pode ser algum problema disso também né vou testar tudo deixa que eu botar um apertadinho né por um tempinho um minutinho mais ou menos aí a gente já volta então pra ele de volta né rapaziada ó então vamos lá de vídeo colocada no pc não vou nem parafusar por enquanto né porque a gente vai mexer bastante aqui no pc por enquanto eu vou deixar só desse jeito mesmo ó 24 pinos os 8 pinos usou o processador tá e agora a gente vai ver se o pc vai ligar beleza é gostar cruel aqui não sei se aqui do nada o problema é que se for uma coisa com placa mãe né negócio assim é difícil até conseguir garantia né porque foi china né então vamos lá mesma coisa fazendo mesma coisa mesma coisa bom é vamos tirar que as memórias para ver se muda alguma coisa também senão a gente tira a placa de vídeo e depois o último que sobrou é o processador tá então as memórias estão aqui vamos ver se muda não muda não dá nada nem pisca não faz nada então vamos tirar agora o que sobrou aqui né que a placa de vídeo ó tira essa daqui eu acho que eu tenho alguma placa de vídeo aqui em algum lugar essa aqui ó vou usar essa aqui mesmo uma rx 6600 xp zona vou colocar ela aqui é meio feia nessa placa mas só para gente testar muito feia né cara só para colocar a placa que não dá né dragão um dragões e uma assim vai por enquanto uma galinete meio torta aqui também e esses pichalzinho aqui ó e até que o gabinete é bonitinho não uns currinho aqui na frente colocar um traseiro aí fica legal né uma maquininha aqueles o a lata que é muito mole né mora lá na verdade eu coloquei que a memória no lado errado agora sim a camanha aqui com quatro slots dois de um lado dois do outro é que essas placas mães aqui do china acho que é para baixo e colocar nos dois lotes verdes aqui beleza rapaziada primário aqui do zion e aí a gente já faz o teste zinho para ver se vai ligar se vai dar imagem né bom então colocamos aqui a placa de vídeo vamos ler aqui agora a fonte de energia não e caraca velho placa de vídeo em ó placa de vídeo vamos ver se vai dar imagem também né mas pelo menos já ligou né o pc é bonitinho tão sozinhos o fãzinho pichal aqui também basiquinho né mas dá pra ver que tá saindo um ventinho legal até e olha só da imagem desligou não está reconhecendo as peças né processador de servidor né geralmente é assim ele fica reconhecendo as coisas e tal inicia eu não gostei não achei muito nesse é cooler que não achei meio estranho mais mais estranho que zion não existe também né é o bloqueiro que curta lá o bloqueiro que já vai iniciar o índice até ó então é isso é realmente rapaziada a placa de vídeo dele foi para as cucuia então vai ter que trocar ela né colocar uma outra plaquinha né uma 6600 quem sabe uma x580 né então é isso aí e aí e aí Obrigado.